Será que a gente é aquela pessoa que fica Ninguém me ama, ninguém me honra, ninguém me reconhece Ninguém vê que eu sou servo supremo Ninguém me dá um título pomposo Será? Ou será que a gente está com o joelho dolorido? Está com a roupa molhada? Já está até cansada? Mas existe uma alegria tão grande Porque a alegria é a paga do amor Quando você pode servir quem você ama E aquela necessidade é satisfeita Que alegria que dá Nas mínimas coisas Uma criança que você tira a fralda suja E vê ela limpinha, cheirosinha, banhada Uma esposa que faz o doce que o marido mais gosta Só para ver ele suspirar Não é verdade? A alegria da gente está em ver uma necessidade suprida Quando a gente ama de verdade E se a gente tem esse amor A gente vai aplicar esse amor nos nossos relacionamentos todos A gente vai precisar de humildade e sujeição Não tem como crescer esse amor No meio do orgulho No meio do egoísmo E no meio da competitividade Jesus veio por fim nessas coisas Entre os seus amigos Entre aqueles que o escolheram Aqueles que creram nele Vocês são do meu reino No meu reino não pode ter isso No meu reino não é lugar de competição No meu reino não é lugar de soberba No meu reino é lugar de humildade E mais tarde Paulo vai ensinar para a gente Em Efésios 5, 21 Que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros Em Romanos ele diz o seguinte Olha, o amor deve ser sincero Odeiem o que é mal Apeguem-se ao que é bom Dediquem-se Uns aos outros com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros Mais do que a si próprios Prefiram dar honra aos outros Mais do que a si próprios Compartilhem o que vocês têm Com os santos em suas necessidades Pratiquem a hospitalidade Recebam o grupo na casa de vocês Abençoem aqueles que os perseguem Abençoem Não os amaldiçoem Abençoem aqueles que os perseguem Abençoem Não os amaldiçoem Alegrem-se com os que se alegram Chorem com os que chorem Se importe Identifique-se Seja sensível Não seja egoísta Sem perceber quais são as necessidades De quem está com você Não seja egoísta E não seja invejoso Se ele está se alegrando Não chore porque ele está alegre Se alegre com ele Se ele está chorando Não seja insensível Chore com ele Tenha uma mesma atitude De uns para com outros Não sejam orgulhosos Mas estejam dispostos A associar-se A pessoas de posição inferior Não fique procurando Quem mais ou menos parece com você Quem mais ou menos tem a mesma condição social A mesma condição cultural Quem tem a mesma graduação que você Procure pessoas diferentes Vincule-se com pessoas diferentes Que possam ser muito mais parecidas com você Do que você imagina Pessoas que você julga inferior E que você vai tomar um banho Quando você perceber Que elas são muito superiores a você Não sejam sábios aos seus próprios olhos Não se acha Não se julga Não se posiciona como o maior Numa relação Não retribua a ninguém mal por mal Procure fazer o que é correto Aos olhos de todos Façam todo o possível Para viver em paz com todos Essas são as palavras Que podem ser aplicadas As nossas vidas E eu quero deixar só um adendo Para terminar Jesus lavou o pé do Judas Porque essa altura do campeonato Você deve estar se sentindo mal Porque seus amigos, né? Caramba Mas Jesus lavou o pé do Judas Do traiçoeiro Do oportunista Você já foi traído por alguém? Traído mesmo Trairagem pesada Já foi traído por alguém? Então Jesus lavou o pé do Judas E eu fico pensando nisso Eu quase desisti de dar o estudo Quando eu pensei nisso Porque é pesado, irmãos Você até olha para o lado e fala Meu irmãozinho lindo, né? Preciso servir ele melhor E o amor de Jesus Não é para quem merece, irmãos E a gente precisa aprender Que se a gente quer ser Uma referência de Cristo A gente não pode dar amor Só para quem merece Senão esse amor nunca vai expandir Senão os desgraçados dos Judas Nunca vão ser alvo do amor de ninguém E nós nunca saberemos Se eles são um Judas Ou se eles são um ladrão da cruz Que no último momento Podem se arrepender E ouvir de Jesus Olha, ainda hoje A gente se encontra lá em cima No paraíso A gente nunca vai saber Por isso que o amor Não é só para quem se arrepende Por isso que o amor Não é só para os bons O amor deve ser Essa lente Esse filtro Que o cristão tem Para olhar as pessoas Para olhar o mundo Para poder fazer diferença No mundo Por isso que o Romanos 12, 21 Fala Não se deixe vencer pelo mal Mas vença o mal com o bem E olha o que a palavra fala Nós não lemos esse texto ainda Amados Nunca procurem vingar-se Dos Judas Pensa no teu Judas Mas deixem com Deus a ira Porque está escrito Minha vingança Eu retribuirei Diz o Senhor Pelo contrário Se o teu inimigo Tiver fome dele de comer Se tiver sede dele de beber Fazendo isso Você amontoará Brasas vivas Sobre a cabeça dele Não se deixe vencer pelo mal Mas vençam o mal com o bem E eu tomei a liberdade De trazer o mesmo texto Na Bíblia Freestyle Para os irmãos lerem Comigo Diz assim Se alguém fizer algo ruim A vocês Não revidem Olha aí Uma boa coisa Para a gente poder Praticar nessa semana Se alguém fizer uma coisa ruim Para você Não revide Não revide Sempre façam as coisas corretas Para que as pessoas Vejam isso Façam o possível Para que tenham paz Com todas as pessoas Nem pensem em vingança Mas relaxem Porque Deus já disse Que ele mesmo Vai lavar a roupa suja E cobrar de cada um O que for justo Se o seu inimigo Tiver com fome Divida a sua comida E bebida com ele Quanto mais você O tratar como se fosse Um amigo querido Mais ferrado Ele ficará diante de Deus Se não mudar a atitude Não cedam as coisas ruins Mas aprendam A vencer o mal Com o que é correto Não se deixem Vencer pelo mal Mas vençam o mal Com o bem Eu ouvi uma coisa Uma vez Que vai ficar gravada No meu coração Para sempre Sabe qual é a pior coisa Que a maldade Pode fazer com a gente É tornar a gente Um malvado Quando a maldade Entra no nosso coração Ao ponto da gente Querer fazer o mal Também E devolver Um mal pior E isso é da natureza humana Ele atingiu O fim A que ele se destinava E eu faria uma paráfrase Desse versículo Falando Não deixe que o mal Te torne um malvado Porque se o mal Tornar a gente Um malvado E arrancar de dentro Da gente O amor de Jesus A gente nunca vai conseguir Viver isso aqui Não se deixe vencer Não deixe que a violência Torne você um justiceiro Não se deixe vencer Não se torne um desalmado Não se torne um malvado Viva com amplitude Esse amor de Jesus Busque esse amor de Jesus Busque esse amor de Jesus Ame verdadeiramente E seja altruísta Porque o amor Não cresce No terreno do egoísmo Não percebe No terreno Obrigado.